De BC na voz, som de quebrada, beat, produções Mais uma pra vocês, vai Tô meio dividido entre a loira e a morena Responde pra mim, me diz qual é o melhor esquema A loira, a morena A loira, a morena Loira da hora, morena da hora Mas se eu tivesse mesmo as duas aqui agora Barracinho se embora, nadar de Coca-Cola Japinha na moda, com papo que elas gostam Tolinha, quietinha Tolinha, burrinha Burrinha tem de nada Na cama é safadinha Vaidosa, gostosa E também carinhosa Sumenta na cola, se importa Não, não, só debocha E a morena Baixinha, louquinha, esperta É a mais barraqueira Que nem um homem presta Mas não larga de mim porque ela ama E detesta Tô meio dividido entre a loira e a morena Responde pra mim, me diz qual é o melhor esquema A loira, a morena A loira A loira, a morena Oxi, acho que quero as duas hein A loira, a morena Tô valendo nada Loira da hora, morena da hora Não se eu tivesse mesmo as duas aqui agora Barracinho se embora, plantar de coca-cola Japinha na moda, com papo que elas gostam Turrinha, quietinha, turrinha, burrinha Burrinha tem de nada, não é tão mais safadinha Vaidosa, gostosa e também carinhosa Ciumenta na cola, se importa, não, não, só debocha E a morena, baixinha, louquinha, esperta É a mais barraqueira, diz que nem um homem presta Tô meio dividido entre a loira e a morena Responde pra mim, me diz qual é o melhor esquema A loira, a loira, a morena A loira, a morena